O que é o Foxy? Bum! Ah, esse daqui de novo! Vai, o mundo é amorelo! A vermelha é muito ruim de ver! Não, 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 não! Au, dá pra bater! Vermelho, peru, pega o Foxy, pega o Foxy! Qual que é? A voadora! Qual que é a voadora? Ai! Olha isso! O que é isso? Quando que tu tá comente a voadora? Eu não sei, meu! De quando! Deixa eu ir para o pente aqui no canto! O bicho tá ali no canto e não caído! Como é que chuta? Opa, foi mal! Não, sai! O que é que tá acontecendo? Bala, filha da puta! Aaaaaah! O mundo é amarelo! Sai! Não, não é preto! O bicho tá invisível na minha mesa! Não, 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 não! O bicho tá invisível! O bicho tá invisível! O bicho tá invisível! Ai, que é isso? Toma, bicho! Eles estão teletransportando essa exclusão! 2 pontos eu fiz Olha isso! Como tu fez com outros? Como ele fez mil? Pega o Vx, pega o Vx, pega o Vx Pega o Vx, pega o Vx, pega o Vx Aqui ó, azulzinho aqui Vai mais direto Porra, só consegue Toma Vocês são muito agressivos Olha lá o Foxy lá Não tem nada, bitch A porta tá aberta Vem aqui comigo, eu quero te mostrar uma coisa Ai Era isso, né? Olha Olha Joke Joke em Po, vai Joke em Po, no Foxy Uou, acertei os dois, tchau seus otários Eu vou embora, tchau Meu Deus Calma, calma Vamo Ah não, vocês estão escutando Vocês estão escutando? Começa a botar o botão de pular Ah não, não, não Qual que é o botão de pular? Não, não, não Vai, fica aí cabutinho Caralho 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 Cav stock Caralho Caralho Vai daqui Olha o vixuz aqui, tô comendo ali. Ô, qual é isso aí, ó? Cheguei nessa parada aqui pra te dizer que... Ai. Stay alive. Ah, de novo, F! Pera, eu não pulei! Eu não pulei! Quem tá preso ali? Eu tô preso! Eu tô vivo, eu tô preso! Eu pulguei o jogo! Eu tô vivo! Você morreu? Eu tô vivo! O quê? Eu tô fazendo o ponto! Eu tô fazendo o ponto! Eu não sei! Eu tô pra mim! Não vai! Tu tá! Ah, não vale isso aí! Não vale! A gente é isso não! Tá bom! Não vale! Não vale! Ai, vai sim! Ai, vai sim! Nossa! Nossa! Por que que eu não ganhei ponto nenhum? Eu não ganhei! Eu não ganhei! Eu não ganhei! Eu não ganhei ponto nenhum! O que que houve com meus pontos? Meu Deus do rapião! Por causa do rap! Cadê meus pontos? Tô pegando o tempo ainda, véi! Vai se fuder! Vai se fuder! Vai se fuder! Eu tô muito puto! Eu tô muito puto! O jogo me roubou! Oh, oh, oh! Vixi! Dá licença! Eu tenho fé nessa língua! Foi! Vamos rodar! Ab e play! Ab e play! Que idiota! Olha! O Fox não roda! Ele não roda! Fiquei no problema! Ai! Ai! Muito rápido! Gol! Gol pra onde? O que que é isso? Como que eu tenho que fazer isso? Como assim? O que que eu tenho que fazer isso? Ah, tem que tirar presente! Como que atira? Eu não sei! É no B e no X? É! B e no X! B e no X! B e no X! Eu não tô entendendo! É, risco da onde? Na porta! Na porta! Na porta! Mas não tem nenhuma dificuldade nisso! Tô jogando um Playstation! Eu ainda sou papás de Canoel! Acabei de jogar um Playstation ali pra aquela criança aqui, ó! Eu joguei uma faca de mil grau pra ver se... Jogao uma faca de mil grau pra ver se queimava a casa! Eu liguei uma faca de mil grau pra ver se queimava a casa! Eu liguei uma faca de mil grau pra ver se queimava a casa! Eu joguei um jogo da vida! Melhor presente! Uma faca de mil grau! Faca de mil grau! Ela tá usando aquedrinho óculos raivante, tá ligado? Que? Que? Que! Ai! Ai, mil grau! Nooo! Meu Deus do céu! Está vindo o demônio fazer um pato aqui! Meu Deus! Vai, eu e o Fox, o Dinho e o Sam, pega o demônio Sai da droga Danha o Dinho, nunca vou ganhar de mim Eu sou o Dinho E aí, agora eu vou desmaiar, porque é legal desmaiar O que é agora? O que? Tem que bater, ah não, eu já tô sem fome Que porra é essa? Tem que bater nos caras também Eu perdi meus balões já É o do Fox Agora eu entendi É muito difícil É muito rápido Vai, 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 bota ele Tem que bater no cabelo mesmo Vai tomar no cu É um minigame que a gente não entende E a gente é um dos postos Vamos desmaiar Ah não, tem barulho de água Eu achei que ela tinha que ficar faltando o botão Ah não, gol Ah não, eu sou melhor nessa Vai cair agora Aqui é pro walker, porra Aqui é pro walker Sai fora, sai fora Cai, me, 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 me Ah não Esse zine dele Vem aqui, vem aqui Vamos fazer corridinha juntos Me espere aí É, caiu Não, agora me espera Tá, vou te esperar, vou te esperar aqui Vou te esperar aqui Tô alcançando, tô alcançando Não queria falar nada não Não queria falar nada não, mas passei o beat, hein Quem aproximou o que Ela avunção o que? Não O barco mesmo Não Não Ai meu Deus, eu te bato Meu Deus, eu pembalho Não, não, não Ai meu Deus, tranquilo Vai se fuder Vai, vem aqui vestido, eu vou te pegar Por que que eu nunca acho nada na proteção de um aconho? Ai, filha da puta E você não tá fumando direito Sai daqui, meu filha da mãe Ai, o Fox 6 tá na frente, a gente pegou o Fox 6 Por que vocês acham santo? Vai se fuder, eu não acho nada Filha da mãe Tome daqui Filha da mãe Aí, agora vai, agora vai Ah, filha da puta Ai, calma Meu Deus Sai daqui Sai daqui Ah não, mas onde você fez? Ah, vou te botar O Caputino tá em primeiro, pega o Caputino Aê, falou Não, pega o Caputino Será que o Caputino ganhou? Ganhei? Eu não sei, vamos ver Eu não gostei, eu fui ruinado Ih, mas eu acho que eu ganhei Pessoal 15 e último de novo Oi Calma aí, calma aí Ah, a minha cara O que está vindo aqui Nesta casa? O que está vindo aqui? Eu não estou gostando Não tem nada pra ver aqui Ah, não Só fica paradinho Vindo bem devagar Não, é devagar mesmo Ai É, né Isso que é foda Eu vou te empurrar, Caputino Sai fora, vai empurrar o caralho Eu vou ganhar Não, não, não Não empurra Não empurra, 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 não empurra Sai, Caputino Sai, Caputino Meu Deus Sai, sai Morreu Morreu Tá ficando uma raça Nossa Nossa Ai O VIX passou um truck no Caputino Chuta Tá doendo, meu... Atirem Que? Quê? Que? Eu tiro? Como que eu tiro? Ah, o botão... o A Eu não sei qual que é o A O A É o A A fotos pra mim é lá, eu tenho todos os botões aqui, é o que pula gente, mas não pode tirar fora aqui senão dá ponto negativo, é mentira, é verdade, mentiroso, caluniador, nossa, 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 isso aqui é muita concentração, não consigo falar nada, o bom é que a minha mira é preta, eu não enxergo porra nenhuma, mato o gato parzinho, meu amarelo, e aí, é puxado, é tanto, ahhhh click rápido da mais ponto, seus otarisi, ahhh, ahhhh, meu deuss, ahhhh óhhhh, ahhhhhhh, ahhh, ahhhh que que foi, eu não consigo ver os pontosrei é também ali, oi, acho que olha só, um 700, 500, 600, Wow, Wow. Ah! Flu. modifying 1972 E aí E aí E aí E aí E aí